Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Confira agora as principais notícias da semana do Legislativo Municipal de Santa Maria. O Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Santa Maria recebeu 100% de aprovação do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O portal é uma ferramenta para que o cidadão possa fiscalizar o trabalho que é desenvolvido pelos vereadores e os gastos públicos. O relatório divulgado apontou que o Serviço de Informação ao Cidadão da Câmara atendeu aos 24 itens avaliados pelo TCE. Estão abertas as inscrições para a Certificação de Responsabilidade Social Chico Xavier. Empresas que tenham desenvolvido projetos de cunho social para a comunidade local podem se inscrever até o dia 2 de agosto. O Plenário da Casa Legislativa está recebendo obras de revitalização. Pintura e reparo em algumas imperfeições, como infiltrações nas paredes, devem ser concluídas até o final de julho. O processo seletivo para estagiar aqui na Câmara está em andamento. No dia 22 de julho, a Câmara publica o gabarito definitivo da prova que foi realizada no dia 11 de julho. As vagas são de nível médio, técnico e superior. A inclusão dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria no IP Saúde foi tema de reunião aqui no Parlamento Municipal. A questão foi abordada com o Executivo em reunião que aconteceu no plenarinho da Câmara de Vereadores. No dia 5 de agosto acontece a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em participar da licitação para aquisição de equipamentos para a TV Câmara. A licitação é na modalidade pregão presencial. Veja mais informações no site da Câmara na aba licitações. O recesso parlamentar segue até o dia 31 de julho. Durante esse período, as sessões plenárias estão suspensas e o horário da casa é diferenciado. De segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Veja essas e outras notícias em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.